Olha só, o Bidutuon esclarece pra gente sobre a polêmica que se fez após, né, declaração de Rui Costa, se existe violência no Estado ou não, né, e mostra que realmente a Bahia é o Estado que mais registrou assassinatos. Quem conta pra gente com detalhes é ele, Matheus Caldas, é contigo. Boa tarde, Léo, e pra você que tá acompanhando o Universo. Bom, não sei se você lembra, mas na semana passada o ministro da Casa Civil e ex-governador Rui Costa declarou que não reconhecia dados de organizações não governamentais que colocavam a Bahia com os piores índices de violência e letalidade policial no país. Na ocasião, ele defendeu que houvesse um comparativo oficial do governo federal pra embasar os dados. Acontece que essa base de dados existe e chancela todos os apontamentos das ONGs. Segundo o painel de monitoramento do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, a Bahia foi o Estado do Brasil que mais registrou assassinatos nos últimos oito anos. O número, inclusive, é 40% maior que o segundo colocado, o Rio de Janeiro. E todos os detalhes você confere lá no Aratuom, apontando a câmera do seu celular pra esse QR Code aqui do meu lado. Léo, volto com você aí no Universo. Valeu, Matheus Caldas! Informações aí diretamente da redação, do nosso querido Minuto 1. É difícil, viu? Difícil a gente ter esses números alarmantes do nosso Estado. Um Estado que vende tanta alegria, vende tanta felicidade, né? Pra fora do país principalmente, pra os turistas. E a gente ter esses índices, a gente ter esses números realmente é desesperador, né? A gente fica assustado. A verdade é isso. Como morador, como solteropolitano, a gente fica assustado. A gente fica assustado.